Dizem que o montado tem magia, que é capaz de enfeitiçar os mais incautos e os prender aos seus encantos. Terá sido esse o feitiço que levou José Sousa, 47 anos, a criar o seu negócio. Em 1998, comprou uma propriedade com 281 hectares, que é a base da sua atividade e onde faz as requerias de porco alentejano. Atualmente, possui cerca de 1.100 hectares de área entregue à espécie, onde introduziu também cerca de 200 vacas e 800 ovelhas, aproveitando as pastagens e os restolhos das searas, potenciando assim tudo o que a natureza lhe oferece. Estou preservando aquilo que é bom e potenciando aquilo que é bom e pronto, estou destruindo os infestantes, os matos, estevas e aquelas coisas. E depois estou a potenciar, estou a pudar. Temos lá um, até digo, os meses empregados, temos lá um regulamento interno. Quem pisar um carrasco ou um trator tem uma multa de 50 euros. Quanto aos obstáculos, José fala em doenças e pragas e no aumento do risco de incêndio florestal, face às alterações climáticas, que podem afetar a integridade dos montados, enquanto ecossistemas de elevada importância ambiental, colocando também em causa a única atividade económica que, em Portugal, é líder mundial. Mas eu hoje acho que as coisas estão a mudar, devido à persistência e à educação e aos colóquios. E está-se tudo a mudar e penso que hoje já não existe esse problema. Acho que da parte da ameaça do ser humano, que é a mais, talvez seja a mais gravosa, nós, agricultores, temos já outra mentalidade. Eu já vejo vizinhos meus a proteger as árvores também, inclusive alguns que até não têm porcos. O porco está para a bolota no montado, como o camelo está para a água no deserto. Na pecuária extensiva, o porco de raça alentejana é o melhor exemplo do animal que reúne todas as condições para se criar e desenvolver no montado. Esta espécie consegue tirar máximo partido dos rendimentos do ecossistema, resistindo facilmente às condições adversas da natureza ao longo do ano. Era a raça espécie onde eu podia tirar mais rendimento. Na altura, parecermos a nós que a espécie que mais potenciava a tal sustentabilidade da exploração seria o porco, e enverdámos por o porco, como rei desta exploração aqui, que tem uma densidade de arbórea muito grande. Eu tenho 80 porcas, 80 porcas, e elas parem não em sistema intensivo, não são parqueadas, não estão confinadas a um espaço exíguo de 50 centímetros por 1,20m, como há no intensivo. Não, elas parem nas suas cabanas, tem lá 20, vamos falar que aquilo são apartamentos, tem lá 30 ou 40 apartamentos, cada uma escolhe aquele que ela quiser. elas parem sozinhas, vão para as cabanas sozinhas, parem, têm a sua maternidade, ninguém a chatear, estão lá à volta de 3 meses a pescar os leitões, eles começam a saltar dentro das cabanas, lá onde elas têm os leitões, eles começam a comer devagarinho, tem lá uns comedores onde eles começam a comer os primeiros suplementos, levam lá à volta de 2 meses e meio, 3 meses, até serem desmamados, passam depois para outros parques, da desmama, as porcas, e eles também já não têm muito interesse nas mães, e as mães já não têm muito interesse neles, chega à altura desmamam-se. Passam para um parque provisório, da primeira fase, depois passam para este, e depois quando os outros gordos saírem, passam para o parque onde eles depois são distribuídos para o montado. A fase da montanheira, começa normalmente em outubro, quando chove as primeiras águas, que este ano teve mal de acontecer, quando começa a cair a bolota, é o fruto da asinheira e do sobro, que se prolonga até meados de janeiro, fevereiro, em que o porco é exclusivamente só com a sombolota, e o fruto natural da árvore. Hoje, o porco alentejano é uma raça que passou do limiar da extinção ao sucesso consolidado. Hoje, mais do que nunca, está provado que é uma relação ótima, em que todos saem a ganhar, sai o montado, sai o porco, e sai o agricultor. Isto só pode ser produzido onde haja montado. A produção não está à disposição da vontade do homem. A gestão sustentável dos montados, que combina produção agrícola e conservação, tem vindo a sofrer alterações, devido às transformações tecnológicas, económicas e das políticas agrícolas comunitárias. Eu e os meus colaboradores, e eles principalmente têm instruções para que tudo o que vejam de pequenas aves com um palmo de altura, na altura das movimentações, as terras deixarem aquilo, passarem em redor, não destruírem. Inclusive, por vezes, também faço algumas replantações. E depois, quando eles nascem, fazemos também isto que aí está, que é a proteção com paletes, que já não se utilizam, para os ruminantes não destruírem. As lavouras pouco profundas junto às árvores, e adubar, e fazer esta questão que eu vos digo da rotação de 4 em 4 anos, que isto é muito importante, é por isso que provavelmente vocês aqui em meio redor não encontram um montado com este vigor, que aí está. Faço tudo aquilo que é possível e que a Nutresa me permite. O recurso aos quadros comunitários de apoio tem sido uma das apostas deste agricultor, sendo já o terceiro ao qual se candidata e do qual tem apoio em 40% do investimento, mais 10% por pertencer a um agrupamento de produtores. O que eu gosto nesta atividade é que há um bocado de incerteza que não há aqui um de favas contadas, nem caminhos sempre retos, há curvas sempre na nossa atividade. Apesar de alguns altos e baixos, a criação da Associação de Criadores do Porco Alentejano, em 1990, fez com que esta raça se mantivesse, fazendo renascer uma realidade adormecida em Portugal. O papel da associação passa por agrupar os produtores, de certa forma. Nós fazemos parte, todos os produtores fazem parte do agrupamento de produtores e concentrando a produção, nós que fazemos face também ao mercado, ou seja, nós conseguimos levar os nossos produtos mais além porque os produtores têm algum peso, estando associados, têm algum peso, estarem juntos. O nosso papel, enquanto técnicos da associação, enquanto associação, é preservar a raça acima de tudo. É preservar o ecossistema e o sistema montado porque sem montado nós não conseguimos fazer porcos. Embora enfrentem algumas ameaças, os montados são indispensáveis para desenvolver as potencialidades de cada região. Ao contrário daquilo que se pensa, eu noto, por exemplo, uma das melhores pastagens é onde está o montado. Porque as árvores, às vezes vocês vêm aí de verão ou de verão não, lá na primavera, onde há as melhores, onde está a melhor erva às vezes é debaixo das árvores porque protege das geadas, tem muita, debaixo das árvores tem muitos nutrientes que caem das folhas e que se deterioram e pronto, é onde às vezes onde está as melhores pastagens e é debaixo do montado. Uma das coisas que fez com que isto mudasse, esta filosofia que tinha, que a arzinha antigamente era um inimigo, e, evidentemente, se a mora não falha, foi na década de 80, nem que, também há um decreto de lei ou uma norma qualquer que proteja o montado de sobre e o montado de azinho. Inclusive, para se abater essas árvores, tem que se pedir autorização à direção regional. Isso, parecendo de nós, que era uma medida de gabinete que não tinha influência, teve influência, porque, não todos, mas alguns começaram a ter medo de prevercar, de destruir a coisa, e teve muita influência e hoje, praticamente, a mentalidade até está mudada. O montado é o ecossistema perfeito. É um pilar da economia local e nacional, alberga grande riqueza natural, protege os solos desertificados contra a erosão e protagoniza algumas das mais belas paisagens portuguesas. e aí e aí e aí e aí e aí